Se não bastasse esse lugar aqui ser maravilhoso, top, topzera de lugar mais maravilhoso do Japão, segundo dizem pela internet, aqui é tudo de graça, a gente não pagou um centavo até agora. Olá, eu sou a Elissa, e eu sou o Rodrigo, e este é o canal Alemanizando, porém, mais uma vez, japonesando. Dessa vez nós estamos no Fushimi Inari Taisho, que é esse complexo de templos, de santuários, que é muito famoso justamente por causa desses portões vermelhos aqui que cobrem a montanha inteira. Aí tu sobe, sobe, caminha, sobe a montanha, e não param de vir mais e mais portões. Sim, a trilha toda é pra durar umas duas horas, e a gente vai fazer isso agora, então vem com a gente. Ao todo a nossa jornada aqui no Japão vai ser de mais ou menos uns 20 dias, né, e atualmente a gente tá hospedado lá em Osaka, e aí a gente pegou um trem bala de Osaka até Kyoto, e lá na estação central de Kyoto a gente pegou um metrô até aqui, e gente, é bem na saída do metrô. Tu vai sair do trem, tu já vai começar a ver esses portais laranjas lindos e maravilhosos, e uma multidão de pessoas, então não tem erro, esse lugar aqui ele é muito, muito, muito cheio, justamente porque ele venceu, quantas vezes? Três vezes. Três vezes, Silvio! Esse lugar aqui é muito, muito cheio porque ele foi eleito três vezes como o melhor ponto turístico de todo o Japão, não é pouca coisa não, gente, então fica aí a dica, vem bem cedo porque é bem lotado mesmo. A gente tá subindo, 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 porque quanto mais a gente sobe, né, quanto mais a gente vai dentro da trilha, menos gente tem, porque, né, bem na entrada tem milhares de pessoas, é um ponto turístico muito, muito popular, então vale a pena realmente fazer um esforcinho extra pra ter uma vista um pouco mais pacífica, né? Pra vocês terem uma noção da diferença entre aqui e o início, editora, editora, coloca aí depois umas imagens lá da porta, pode ser? Sim! Então, imagens do início agora. O que a gente tá fazendo aqui até agora, basicamente, é a trilha pra chegar no topo do morro, onde tem um templo lindo, maravilhoso, para o deus raposa, né? Vocês podem achar que a gente tá gravando tudo no mesmo lugar, mas não, toda a trilha é coberta por esses grandes portais e aí pode parecer que é o mesmo lugar, mas não é, a gente tá caminhando aí já faz um tempinho. A caminhada, ela é bem longa, mas assim, não precisa se preocupar, a cada, sei lá, x metros, um quilômetro, não sei, não sei bem, tem um paradouro, assim, com restaurante, uma coisinha pra beber, uma coisinha pra comer, um espaço pra sentar, então, por mais que tu não esteja em forma pra fazer toda essa caminhada muito louca, dá pra descansar no caminho. Esse complexo inteiro aqui nessa montanha é um dos principais pontos da religião shintoísta no Japão inteiro e é o principal para o deus raposinha. E o deus raposa, ele é famoso por trazer muita prosperidade, por trazer muito arroz, muito dinheiro e muita sorte pros negócios, né? Por isso que tem tantos desses portões, os chamados tori, porque várias empresas, elas investiram em colocar esses toris aqui neste caminho. Então, cada um deles tem a assinatura, né? De quem colocou, normalmente, né? Uma empresa, um business, querendo ser mais bem sucedido. Com a benção da raposa, e é por isso que tem tantos neste local. Ainda tem essas partes aí com bastante espaço entre os portões, então acho que cabe um portãozinho pro Alemanizando, pra gente ser bem sucedido. O que tu acha, Lissa? Vamos colocar um aqui bem grande, escrito youtube.com.br alemanizando. Inscreva-se. Inscreva-se. Subscribe. E esses grandes, minha gente, na verdade, eles custam mais de um milhão de ienes, é uma grana. Seria um investimento considerável. Quanto mais a gente sobe, mais surpresas a gente encontra, e aqui no Paradouro, número 7, tem uma vista incrível pra cidade de Kyoto. Olha só a coisa mais linda. Olha só que curioso. A gente nem tinha se dado conta que a gente já esteve no topo, o topo é voltando 10 minutos, então a gente conseguiu chegar no topo e descer e nem percebeu, ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que é bem fácil. É uma trilha tranquila, assim, não é muito extenuante. Dá pra fazer de boa. Durante todo o caminho tem várias estátuas de raposinhas e elas têm dois modelos diferentes. Tem um com uma chavezinha na boca, que essa aqui quebrou, infelizmente, a gente não achou nenhuma inteira até agora. E essa chave, ela representa a chave do silo onde eles guardavam o arroz. O outro tipo de raposinha que sempre tem é essa daqui, que ela tem uma joia na boca. A gente não tem muito bem certeza porquê, mas deve ser por motivos de riqueza e poder, porque ela pode, né? Tem uma joiazinha. Essa raposinha aqui, por exemplo, está até com um maço de arroz na boca pra representar esse momento lindo de proteção do arroz e da colheita. Como a montanha é muito grande, o complexo é enorme, tem vários cantinhos. Que tu pode sair um pouco da trilha principal e explorar com bastante calma. Aí é um pouco mais tranquilo ainda por cima. Bem mais tranquilo. Eu diria que não tem ninguém. É a primeira vez que a gente consegue gravar sem ninguém indo e vindo e observando. Porque as pessoas olham muito pra gente quando a gente está gravando, principalmente porque vocês não estão vendo. Você tem um microfone gigante em cima da câmera. E daí todo mundo fica, ó, o que será esta coisa gigante em cima da câmera deles? Vejam que magnífico trabalho em madeira. Novinho em folha, as pessoas ainda fazem isso. Você pode também ter o seu portal aqui nesse lugar. Uma coisa que também é super legal de destacar é que esse templo, na verdade, esse complexo, ele tem mil e trezentos anos de história. É uma coisa realmente que está aqui por cima da cidade de Kyoto, observando, digamos assim, a evolução da cidade de Kyoto há milênios. E é muito legal poder mergulhar nessa história dessa maneira. Se não bastasse esse lugar aqui ser maravilhoso, top, topzera de lugar mais maravilhoso do Japão, segundo, né, dizem pela internet, aqui é tudo de graça. A gente não pagou um centavo até agora pra visitar o parque. É óbvio que tem que pagar pra comer, né, gente? Pra comer e pra beber tem que pagar também. Não leve o pé da letra, não vou depois dizer que a Elissa disse que a comida era de graça. Não, não, não. Pra entrar no parque é de graça, pra curtir aqui tudo é de graça, os banheiros são de graça, então maravilhoso, olha, nota 10. Olha só esse túnel infindável de toris, os portais aqui da montanha, que coisa mais linda. E é desse lugar maravilhoso aqui, nessa paz, que nós achamos, pelo menos por um momento, um fugaz momento, antes que outras multidões passem. Que a gente se despede, até o próximo vídeo, então. A gente agradece a você que assistiu até aqui, e voltaremos na próxima, então. Até o próximo vídeo. Tchuuuus!